E aí pessoal, a primeira lista de Roger Machado, novidades, retornos, o que a gente pode imaginar pro jogo do Grêmio de amanhã. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, mas antes eu quero lembrar pra vocês, ativo, é parceiro deste canal e você tem uma chance de entrar direto agora aqui no WhatsApp e comprar o seu ativo pra melhorar a sua relação. Ativo é a solução. WhatsApp direto com eles pra o ativo resolver o seu problema. Gente, saiu a primeira lista, o Grêmio treinou pela manhã, o Roger se apresentou hoje às oito da manhã, depois fez a coletiva, eu vou fazer um vídeo sobre a coletiva do Roger, os principais pontos do que o Roger disse, mas eu tenho que trazer aqui de forma mais rápida a lista de relacionados, que já tem a mão do treinador. É verdade que no jogo contra a equipe do União Frederiquense nós vamos ver Cesar Lopes na Casa Mata. E é preciso também dizer que Roger participa já dessa organização, Cesar Lopes que é o treinador da transição, que esteve no jogo de estreia contra o Caxias, que esteve em Pelotas também, e que retorna ao trabalho, mas desta feita com o grupo principal. Vocês se lembram da entrevista coletiva de Denis Abraão? Lá, pós-jogo contra a Juventude, aquela dura coletiva, o Mancim disse que iria a transição, que o plano era ir à transição. E Denis Abraão disse, a partir de agora não tem mais transição, nós vamos com o time principal. Apenas dois jogadores não foram relacionados para essa partida, apenas dois por opção, né? Nós temos jogadores lesionados, como Benítez, como Ferreira, como Campas. Mas nós temos o Jeromel fora e o Diego Souza também fora. Dois jogadores veteranos que o Grêmio preserva desses jogos. O que nós podemos imaginar aqui, e eu vou pegar ponto a ponto do que a gente tem pra conversar. Porque existiu sim uma modificação do status que a gente via. Eu vou começar, vamos falar dos goleiros primeiros, Breno e Gabriel Chapecó, sem nenhuma novidade, são os goleiros que estão sendo citados. Tinha a questão de jogar um, jogar outro, dois de cada vez, até a gente vai ter curiosidade de saber, porque agora já jogaram. Então, não sei quem Roger vai optar pra sair jogando. Pela regra, jogaria Chapecó. O Gabriel Grando jogaria Chapecó. Mas a gente tem essa dúvida aí, uma das dúvidas pro enfrentamento de amanhã. Nos laterais, eu já quero chamar a atenção de você pra uma modificação. Os laterais relacionados são Orejuela, Lucas Cauã, Diogo Barbosa e Nicolas. Por que que eu já chamo a atenção de vocês em uma situação envolvendo os laterais? O Lucas Cauã, 19 anos, jogador de boa qualidade, jogador de seleção de base, jogador que esteve muito bem no Brasileiro da transição no ano passado, de aspirantes, o Grêmio campeão, esteve bem também na Taça São Paulo, jogou aquele primeiro tempo contra o Aimoré e foi mal. Foi mal ali. Foi substituído no intervalo, o Rodrigues virou lateral direito, e Lucas Cauã sequer esteve na relação dos jogadores que foram pra enfrentar o Juventude. E ali a gente até fez a relação de que a cabeça do menino viraria um trevo, pois Rogers chega e já relaciona Lucas Cauã. Já disse, volta pra cá, vem pro teu espaço, viaja e tá tudo certo. O Grêmio não teria outro lateral direito. O Grêmio tem o Rodrigues, que tava improvisado ali, que inclusive jogou o segundo tempo, lá do jogo contra o Aimoré, jogou também alguns minutos contra o Juventude na lateral. Então, esse é o primeiro ponto que a gente toca aqui. Os laterais esquerdos, Diogo Barbosa e Nicolas. Depois a gente vai especular sobre o time, o primeiro time, pelo menos sobre a supervisão de Roger, mesmo que lá esteja trabalhando o César Lopes. Os zagueiros relacionados, Bruno Alves, Rodrigues, Gustavo Marins, que foi lá no jogo contra a equipe do Aimoré expulso, por isso não esteve no jogo contra o Juventude, e Heitor, que volta depois daquele período de Covid. O Heitor, então, está de volta também a uma relação. Os zagueiros, portanto, Rodrigues e Bruno Alves. Heitor e Gustavo Marins. Lembrando que a tendência é que a gente tenha Bruno Alves e Rodrigues. Rodrigues pelo lado direito, Bruno Alves pelo lado esquerdo. Nas laterais, eu acredito em Oreruela e dúvida pra mim na lateral esquerda. Basicamente é esse, um time não muito diferente. Os volantes relacionados têm pra mim uma novidade também. Os volantes são Fernando Henrique, Lucas Silva, Thiago Santos, Bobson, Vijaçante e Bitelo. Bitelo mais uma vez relacionado, o Grêmio levando seis volantes pro jogo contra a equipe do União Frederiquense. Seis volantes, neste momento, me parecem que o Grêmio talvez possa até optar, talvez, por jogar com três. Mas essa é a frase. Seis volantes relacionados. Não sei se isso vai se confirmar. Meia de origem, apenas um relacionado. Gabriel Silva. Benite está fora por lesão. Campas está fora por lesão. Pedro Lucas está fora por lesão. Apenas um meia de origem. No caso do Mancini, ele utilizava o Gabriel aberto. Ou como extrema pela direita em alguns momentos, ou como extrema pela esquerda. Mas a posição do Gabriel é meia, articulador. E ele é o único relacionado pra esse jogo. Aqui tem também um ponto. Lembrando, futebol é oportunidade. Ele talvez começasse como quarto da fila. Os três primeiros lesionaram. O Pedro Lucas, que teve a questão da Covid, está fora ainda por lesão. Então, o Benítez por bastante tempo. O Campas, que parece estar retornando. O Pedro Lucas, que também parou por lesão. E Gabriel é o único meia à disposição. Pelo menos um meia de origem. Não sei se não vai ter aqui a possibilidade de o Bitelo jogar um pouco mais avançado. Uma linha com dois volantes e o Bitelo. Não sei qual vai ser a tendência do Roger. O César Lopes utilizou, nos jogos da transição, sempre 4-2-3-1. Dois volantes, com o Bitelo sendo um dos volantes. Mas é sempre uma questão. No ataque, também novidades. Vai Churim, que é natural. Vai Janderson, que é natural. Mas... E Rildo, que também estava sendo relacionado e jogando. Elias. O centroavante Elias Manuel está de volta. O que também é um ponto que a gente pode considerar como uma boa novidade. Elias. E a surpresa, Vini Paulista. Também jogador do time de transição. E que, na primeira oportunidade, sem Wagner Mancini, também é relacionado. É o primeiro jogo de Vini Paulista relacionado. Junto ao grupo principal. Vini Paulista que sequer estava treinando. entre os jogadores, vocês vão lembrar, quando termina o trabalho da transição, sobe o Rildo, sobe o Elias, sobe o Pedro Lucas, sobe o Bitelo, sobe o próprio Heitor. Isso é o que a gente viu dali. Mas, agora, Vini Paulista, que não estava nos planos, passou a entrar. Então, essas mudanças são mudanças já com o olho do novo trabalho. Roger, começa o trabalho com algumas situações. Time, nós vamos projetar ainda. Mas eu vou dar um palpite aqui nesse final desse vídeo aqui. Pra mim, vai Chapecó, Orejuela, Rodrigues, Bruno Alves e Nicolas. No meio campo, eu acho que ele vai mexer na linha dos dois volantes. Pra mim, vai Thiago Santos, Fernando Henrique e Bitelo. Numa linha de três volantes. E aí, na frente, sim, Rildo de um lado, Janderson do outro e Elias Manuel por dentro. Pra mim, esse é o time que pega o União Frederiquense. Nesta quarta-feira que nós vamos acompanhar. Não tô na escala da Rádio Bandeirantes. Então, vamos fazer uma live pré e uma live pós-jogo pra gente poder conversar. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.